Honda apresenta Na Rota da Segurança, o podcast da Honda. Preparados para uma viagem rumo à segurança no trânsito? Eu sou a Mafelo Visoto e neste episódio do podcast Na Rota da Segurança vamos explorar a importância da revisão e manutenção do seu veículo, sempre pensando em como isso contribui para a sua segurança e dos demais que estão no trânsito com você. Das simples trocas de óleo aos cuidados minuciosos com pneus, freios, cada detalhe é importante para garantir uma viagem segura. Vamos discutir como a negligência pode transformar uma jornada tranquila em um perigo iminente. E para nos ajudar nessa discussão, recebemos aqui Alexandre Cury, que é diretor de serviços pós-venda e peças da Honda, Juntos vamos explorar como cada aspecto da manutenção contribui para a segurança do piloto e do motorista. Tudo bem com você, Alexandre? Bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço, para tratar um tema tão importante quanto esse, que é a segurança nas nossas vias, a segurança dos motoristas e motociclistas. Com certeza. Alexandre, como os avanços tecnológicos nas motocicletas modernas impactaram a necessidade de manutenção e segurança para os pilotos? Bom, as novas tecnologias, e grande parte delas estão hoje assistidas eletronicamente ou com módulos de controle ou softwares bastante avançados em prol da segurança, elas não trazem uma necessidade necessariamente de manutenção preventiva. Contudo, pela sofisticação e complexidade desses sistemas, cada vez mais uma mão de obra especializada, documentação técnica, equipamentos e diagnóstico e peças específicas de reposição, elas são fundamentais para que todo esse sistema continue trabalhando de forma perfeita. E foram muitos avanços nos últimos anos nesse sentido. E a gente vê que só avança mesmo, né? Cada ano tem sempre novidades. Alexandre, nos automóveis, quais são os principais cuidados que devem ser tomados em relação à manutenção? Olha, tanto nos automóveis quanto nas motocicletas, nós preconizamos sempre que a manutenção preventiva é a melhor solução, é a manutenção mais inteligente. Em primeiro lugar, porque ela é mais barata. Então, você não tem surpresas, você consegue fazer uma programação da sua manutenção e você tem certeza que, seja o automóvel ou a motocicleta, até aquele momento da manutenção, ele vai estar funcionando em perfeitas condições, tanto de performance, consumo, assim como segurança também. E você também consegue programar o seu tempo para esse momento de manutenção. Já a reparação ou a manutenção, quando alguma coisa quebra, com certeza ela é uma grande dor de cabeça. Primeiro porque ela pode acontecer do dia para a noite, né? Normalmente são despesas bem mais elevadas e quando envolve segurança, aí não precisa falar muito, aí é gravíssimo. Pois é, sempre melhor prevenir do que remediar, né? E falando aí de segurança, né? Quais seriam os principais riscos se a gente negligenciar aí essa manutenção que é tão importante? Olha, os riscos a gente classifica em graus, em níveis diferentes, tá? Ele pode ser até um risco bastante moderado, um risco baixo, que você pode entender até como um transtorno, por exemplo, né? Uma bateria simplesmente descarregada, você fala, mas uma bateria descarregada não é uma coisa que pode afetar a minha segurança. Seria apenas um transtorno. E se você estiver em casa, mas se você está com um automóvel, uma motocicleta parada na rua, tarde na noite, em um local ermo, está afetando a sua segurança. Não a segurança do veículo em cima, mas a sua segurança pessoal. Então a gente costuma colocar em graus diferentes. E naturalmente, à medida que você negligencia determinadas manutenções, isso pode ser agravado. Você pode ter simplesmente uma... Quando você negligencia uma manutenção de troca de óleo, isso pode chegar a um extremo de uma parada de motor, um motor fundindo, uma situação com mais ou você pode ficar no meio da estrada. Novamente, pode te colocar em uma situação de risco. Então tem graus. Até a situação mais extrema, né? Um pneu que pode decapar, ele pode, por um uso exagerado, né? Está para lá de careca, um pneu que pode perder a sua estrutura. Ou um sistema de freio, ou suspensão danificada. Então, quando a gente fala em segurança, normalmente as pessoas pensam muito na situação extrema. Não, mas meu carro, minha moto, está em boas condições. Isso não vai acontecer. Mas esses outros riscos intermediários, eles também precisam ser pensados. Às vezes até uma palheta de limpador de para-brisa, que está toda já degradada, você pega uma chuva ali muito forte, uma situação que a visibilidade fica comprometida, e, de novo, está afetando sua segurança. Então, essa questão, segurança, ela tem vários bietes, né? E a gente separa isso em graus. Por isso, a gente insiste sempre na prevenção. Isso já aconteceu comigo, viu, Alexandre? Eu tive que ir para o acostamento e eu estava numa chuva torrencial, tive que esperar passar para conseguir seguir viagem. E isso é perigoso não só para a gente, como para os outros motoristas, né? Para os pedestres, enfim, quem está ao nosso redor. Exato. Bom, o trânsito tem vários atores, né? E você não está sozinho na via. Então, eu também já tive uma situação de um pneu que estourado, né? Em velocidade, na rodovia. Mas era um problema de fabricação. Se você está sozinho, é uma coisa. Se você está numa via movimentada, é outra. Ou seja, são situações que você não consegue efetivamente prever. O que você consegue, a gente sempre tem esse... Insiste nesse ponto, é prevenir. Muito bem. Bom, sabendo dessa importância aí da segurança, né? O que é importante a gente buscar numa marca como a Honda para manter ali a motocicleta ou automóvel em perfeitas condições? Que serviços que a Honda oferece para isso? Um ponto importante que você citou, o avanço das tecnologias, elas cada vez mais trazem uma complexidade, um cuidado maior no perfeito funcionamento de todos esses sistemas. Na manutenção preventiva, muitas vezes você tem apenas uma verificação rápida desses sistemas através de equipamentos de diagnóstico ou inspeção de alguns componentes. Mas quando existe um mau funcionamento ou, por exemplo, um veículo passou por uma colisão. Vou dar um exemplo. O veículo passou por uma colisão e precisou... Nenhuma colisão. Precisou substituir um para-brisa, por exemplo. Hoje, o sistema Honda Sensing, que é o sistema que faz todo um monitoramento de segurança do veículo e atua ativamente em situações de risco, ele tem integrado, por exemplo, uma câmera de alta definição nesse para-brisa. Então, se você é um para-brisa trincado e ele é recuperado esse para-brisa, dependendo da situação dessa trinca, ou se é um para-brisa não original, que não é compatível com essa câmera, isso pode dar erros de leitura. Por conta do sistema, que é bastante sensível. Então, isso pode trazer algum mau funcionamento do sistema. Não que vai te colocar numa situação de risco, mas simplesmente o sistema não vai funcionar e vai falar, olha, tem alguma coisa aqui que não está funcionando. É mais ou menos quando a gente utiliza algum acessório não original em celulares e vem aquela mensagem, acessório aqui não é original. Isso acontece. Então, o uso tanto da peça original, que vai ser perfeitamente compatível, quanto a concessionária que tem o técnico com a documentação técnica e os equipamentos para diagnóstico, são fundamentais para que esses sistemas funcionem à perfeição. No caso de automóveis do Honda Sense e motocicletas, vários sistemas de ABS mais avançados e módulos que verificam a posição da motocicleta em seis eixos, ou seja, várias tecnologias novas, que somente com esse conhecimento e também os componentes adequados você consegue manter um perfeito funcionamento e confiabilidade. Então, a Honda tem todo esse cuidado de suporte após uma compra de um veículo da marca? Exato. Nossas redes de concessionárias, tanto de automóveis quanto motocicletas, motocicletas são mais de 1.100 pontos e automóveis em torno de 200 pontos. Todos eles contam com os técnicos que vêm para os treinamentos, seja treinamentos à distância, dependendo do conteúdo, mas principalmente treinamentos presenciais em nossos centros de capacitação. Um fica aqui em Sumaré, junto à fábrica, outro fica em Recife, com a questão geográfica, para atender a rede de concessionárias daquela região. Então, todos eles são treinados, são capacitados nesses sistemas. Principalmente quando existem novos sistemas, novas tecnologias, eles são orientados. Além da documentação técnica e as peças originais. Agora, por exemplo, recentemente, é só pegar como um exemplo, nós recebemos uma atualização, como se fosse uma atualização do nosso sistema operacional, de um celular ou de um aplicativo, que hoje é feito pela tecnologia OTA, over the air. Então, o cliente recebe uma notificação no automóvel dele, que tem uma atualização de software para uma melhoria de uma função, um aperfeiçoamento, algum pequeno bug, que, claro, não envolve segurança, a questão de funcionalidade, pequenas funções no dia a dia, ele conecta o automóvel no Wi-Fi da casa ou do trabalho, e faz a atualização do carro à distância, sem ninguém mesmo precisar vir à concessionária. Então, todas as tecnologias novas estão entrando, para trazer mais segurança, trazer mais conveniência também para o cliente, mas precisa ter um respaldo técnico, precisa ter um respaldo da fábrica que conhece profundamente essas tecnologias. Bom, Alexandre, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse que ações que poderiam ser tomadas para conscientizar ainda mais os motociclistas sobre a importância da manutenção regular e promover uma cultura de segurança nas estradas. Eu também sou motociclista, então eu também fico confortável em falar um pouco sobre isso. O primeiro aspecto, acho que é comportamental, então esse é um aspecto importante, onde a Honda tem inúmeras atividades através dos centros educacionais de trânsito para elevar tanto a consciência, quanto também a habilidade de condução das motocicletas, então esse é um aspecto bastante importante, que claro, também nós contamos com o apoio das áreas de educação, dos órgãos governamentais, um apoio a isso. Então, um aspecto é exatamente o comportamental. Outro é a habilidade, então sempre recomendamos que, eu sei que muitas vezes aquela motocicleta grande, a autocilindrada, ela é muito atraente, né, porque são motocicletas muitas vezes voltadas a lazer, mas se é a sua primeira motocicleta, vá subindo devagarinho, vá degrau por degrau, para ir ganhando familiaridade e habilidade com a motocicleta, não sair logo com uma motocicleta muito potente, muito pesada. Essa é uma outra recomendação que nós temos que fazer. E agora na minha área, manutenção precisa estar perfeita. É muito diferente, o exemplo que eu dei de um pneu, eu tive problema muitos anos atrás num automóvel, onde você tem quatro, uma motocicleta você tem dois. Então, a manutenção preventiva, a manutenção da motocicleta estar perfeita no dia a dia, ela é ainda mais importante do que num automóvel, onde você tem mais redundância. Se as motocicletas você tem menos redundâncias. Então, seja pneu, seja freio, suspensão, precisa estar com tudo em dia. E sai mais barato, e você pode programar, não vai ter uma dor de cabeça do dia para a noite, e uma despesa inesperada. Então, por isso que sempre insistimos na manutenção preventiva e programada. Pois é, porque o motociclista, ele também está muito mais vulnerável no trânsito. Exatamente, é uma questão física. Ele é menor, ele tem uma massa menor, você não tem uma célula de proteção em torno dele. Então, muitas vezes, se tem uma visão um pouco distorcida, então a motocicleta é mais perigosa. Não, não é. A questão é que, muitas vezes, se perde uma série de cuidados no tocante da motocicleta. E não só o motociclista, mas também, como eu disse, o trânsito tem vários agentes, tem vários atores. Existe um princípio bastante básico e que a gente sempre busca multiplicar no Brasil, que é o maior cuida do menor. E, muitas vezes, existe até o oposto comportamento no trânsito. O maior deve cuidar do menor. E, se isso acontecer de uma forma mais harmônica no trânsito, todos ficarão de forma mais segura. Existe muito desconhecimento nesse mundo das duas rodas. No Brasil, majoritariamente, quem dirige não pilota, quem pilota não dirige. Então, se vê muitas situações de ponto cego, que um caminhão não vê a moto, a moto não sabe que está um ponto cego do caminhão. Então, não é um problema apenas de má atitude. Jamais. Existe muito desconhecimento e, realmente, precisa um pouco mais praticar o maior cuidado menorzinho. Isso ajudaria bastante. O maior cuidado menor. É um ensinamento para a vida mesmo. Alexandre, assim a gente chega ao fim desse episódio aqui do podcast na Rota da Segurança, apresentado pela Honda. Ao longo dessa conversa, ao longo dessa conversa, nós exploramos a importância da manutenção para a segurança no trânsito, especialmente no contexto das motocicletas. Desde os sinais de desgastes nos freios, até a garantia de utilizar peças genuínas. Fica evidente que cada detalhe faz a diferença na proteção do piloto e da moto. Muito obrigada, então, Alexandre e Cury, pela valiosa contribuição, pelos insights aqui compartilhados nesse episódio. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço. E agradeço a todos os ouvintes. Lembrando a todos sobre a importância de estar sempre atento às revisões e manutenções periódicas, garantindo que suas motocicletas estejam sempre em perfeitas condições de funcionamento. Além de garantir a segurança, esses cuidados também contribuem para a preservação do valor do seu veículo. Agradecemos por nos acompanhar também nessa jornada pela segurança no trânsito. A gente se fala na próxima viagem juntos. Até mais. Você ouviu Na Rota da Segurança, o podcast da Honda, que você acompanha no site e aplicativo da CBN e nas demais plataformas de áudio.